Fora que quem for futuro foxy, mano, mano, hoje, hoje, olha o seguinte, depois de 4 anos sem nenhum legend de canhão Finalmente, Patch.803, que teve muito atraso, mas finalmente chegou a nossa querida Seven Mano, eu tô muito hypado Cara, como sempre, eu aqui tenho que ser o primeiro a postar o vídeo de Seven aí pra vocês E cara, estamos com ela, Nova Lenda Seven Vamos já dar aquela lida, como vocês já sabem Nova Lenda Seven, empunhando uma lança e um canhão personalizados Este robô, senciente, gosta de construir novas tecnologias a partir de armas e armaduras quebradas Estamos aqui com a Seven, né, mano? E cara, depois de... Meu Deus, que bagulho mal feito Mano, não é possível Não tá um PNG, não, né? Não tá um PNG, não, atrás da Seven aqui Deixa eu até printar isso daqui Não tá um PNG, não, né, véi? Ah, não, mano Mas enfim, vamos ignorar Hoje, temos aqui a grandiosa Seven Olha como ela tá bonitinha aqui Olha, mano, ela construindo, mano Que da hora, mano Que da hora, mano Ficou muito foda E cara, estamos aqui com a Seven Irmão, muito hype pra jogar com ela Vamos aqui já pegar ela aqui pra testar Porque, mano, Man Cannon é assim Eu tô 4 anos esperando um boneco Vambora Temos aqui as skins dela Olha que skins bonitas Mas vamos logo jogar com ela que eu quero ver Ó, vou aumentar aqui o som do jogo aqui pra vocês ouvirem, mano O narrador falando no nick dela, né Deixa eu até aumentar aqui também Vamos ver aqui 3, 2, 1 Seven Aí, ó, Seven, mano Vambora Vamos já ver ela aqui E, cara, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Porque eu tô trazendo a primeira mão aqui Já fiz vários vídeos de Seven, né, mano Tô dando uma farmadinha em cima da boneca Mas vocês sabem, né, que a Seven é muito hype Tem que dar aquela farmada em cima dela, mano Tamo aqui com a nossa grandiosa Seven Tô no hype Essa daí que vai virar meu novo amém na 2v2, né Tamo esperando muito tempo essa boneca E, cara Mano, eu tô muito feliz em botar a mão nessa boneca aqui, né, velho Tamo aqui com a Seven E, irmão, olha que boneca bonita Esse design ficou muito simples, mas ficou muito bom É isso, mano É o simples que funciona, velho E já, mano Eu já mostrei aí a Scyx dela, né Vamos dar uma olhada agora em jogo, velho E simbora aqui, velho Simbora aqui já fazer a boa Simbora fazer a boa E vamos jogar, mano Primeiramente Temos aqui a Scyx Ó, eu já vou tirar aquela dúvida da galera Se o caranguejo dá dano E aparentemente o caranguejo Aparentemente o caranguejo não dá dano Deixa eu ver aqui, ó Botar a City Box pra vocês darem uma olhada Mas, ó Ah, não Ele tem dano sim, ó Então Pera aí Ah, mas faz com o GC, ó Cadê? É, mano O caranguejo aparentemente tem dano Tem colisão ali no caranguejo Mas o tiro sempre pega E, cara Vocês podem ver aqui, ó Tem a versão de só o tiro Da Scyx E tem a versão de eu segurando E atirando, cara Da hora, da hora, mano Eu acho que esse caranguejo tá bem lento Tá ligado? Vai ter que tomar um buff, né Tá bem lentinho Mas, ó 26 de dano Padrão O tiro tá rápido O tiro tá bom Eu ainda prefiro minha Scyx do Isaiah Mas, ó Se você faz aqui na parede O caranguejo entra, cara Que da hora Que gracinha, véi E, ó Tem como Olha, isso daqui é roubado, hein Mano Tem como fazer com o Slide Charge E roubado, mano Que roubado Bom, aqui temos a Downsig Aqui, ó Olha Mano Isso daqui tá muito rápido Olha isso Dá um dano bom E, ó Isso daqui Parece que tá muito forte, cara Será que tem um True Commod Isso daqui? Não Oito Dodge Window E, ó Eu posso selecionar Onde que eu vou cair, cara Isso daqui tá bizarro, tá Isso daqui tá bizarro, mano Ó Mano Muito bizarro essa Scyx aqui Dá um daninho da hora Tem uma Hitbox imensa E, mano Ó Já tem umas opções aqui bacanas Vamos ver agora a N-Sig, né Pô Da hora Olha essa Scyx, cara Olha Mano Já tô vendo as leituras Que vai dar pra fazer com isso daqui Pô Essa boneca tá sensacional Olha isso Ó Tem que fazer Slide Shard Mano Isso é muito roubado Olha isso, cara Olha isso, mano E, cara Essa Scyx volta bem Aparentemente, né Olha Ela dá uma voltada bem Pra boneca, mano Mano Da hora, da hora Será que tem algum True Combo Com isso daqui, ó Tipo Sei lá Vou tentar dar um Da Light N-Sig aqui Não, não, não Impossível Impossível Mas, ó Mano Essa Scyx aqui tá boa Dá pra pegar vários Dodds De canhão com isso daqui Tipo Você faz um Side Light De S-N-Sig, velho Se o cara dá Doddinho Mano, já tô vendo Que essa boneca Vai tá muito boa E, cara Eu tô sentindo uma diferença No canhão Meio bizarra Será que bufaram o canhão? Eu não sei, velho Vou dar uma olhada no patch Eu já vou dar uma olhada Pra vocês Mas vamos ver agora A Scyx de Spear, cara Que é a mais interessante, né Que tem um sistema de Switch Vamos ver aqui A N-Sig Temos aqui N-Sig de raio, né, mano Pô, da hora Eu já expliquei nos vídeos aí Do canal Como que funciona o Switch E agora eu só vou confirmar Já vou dar a Downsig Vamos ver se a minha teoria De Switch Se a Downsig tá correta Trocou pra fogo Vocês viram ali Vamos dar a N-Sig É isso mesmo, rapaziada Mano Isso aqui Olha o tempo que isso tá É uma Downsig de Kaia Mano Que isso, mano Que isso Mano, e aí, velho Que isso aqui Isso daqui tá muito roubado, mano Mas, ó Aparentemente Mano Pera aí Deixa eu fazer o teste aqui Eu não tinha dado Eu dei a Downsig Eu não lembro de ter dado a Downsig Trocou, né Mas, ó Agora a gente pode saber O que acontece Aqui é a T-Sig, né Pra quem não viu Mostrando aqui em primeira mão E, ó Essa T-Sig tá meio roubada Tá pegando atrás, mano Tá pegando atrás E, ó A T-Sigra 7 De raio Aparentemente Ela dá stun Vamos ver agora de fogo Ó Tá Porra Mano A T-Sig de fogo A T-Sig de fogo Dá 32 de dano 32 de dano A de raio Mano A de raio dá 21 21, se eu não me engano Cara Mano, não tem por que usar de raio A T-Sig de fogo Dá 32 De dano Isso é muito forte, velho Mano Caralho, até morri aqui Porque eu precisava printar isso daqui, mano Mano 32 de dano Mano Isso é muito roubada Mano Mano Isso é muito forte, cara Pra uma SIG Isso é muito roubada, velho Muito roubada Pô A Down SIG de fogo aqui Dá 26, né Aparentemente As Down SIGs vão servir Só pra Pra trocar, né Pra fazer esse switch Eu não sei quando que tá matando Vamos fazer um teste aqui Em cada vida aqui, né 150 Que a maioria das SIGs matam Vou dar uma SIG aqui 150 Isso daqui matou No 150, tranquilo N SIG Matou no 150, tranquilo Vamos ver no 120, né Uh, tá matando no 120 Vamos ver no 110 Tá, no 110 já não mata Com Side Light, né Vamos ver aqui a Side SIG no 110 Também não tá matando no 110 Parece que tá uma SIG razoável Parece que tá uma SIG razoável Não tá matando no 110, né Mas, ó A versão de fogo, né Quê? Mano, tá matando no 110 Pera aí Tá, tá Não tá matando no 100 de dano No 110 tá matando Isso daqui tá bizarro, tá Isso daqui tá bizarro, tá Mano, isso daqui tá bizarro Vamos nerfar isso daqui Com certeza Já as Down SIGs Ó, as Down SIGs A de fogo mata no 150 E a de raio também Ok No 130 Tá bom Então só vai matar no 150 Ambas Down SIGs da 7 Pra vocês ficarem informados aí Vamos dar uma olhada agora na G-Cannon Como que tá, né Ahn, Side SIG de canhão Vou botar aqui no 150 Vamos ver se tá matando Tá matando e tá batando bastante Down SIG Tá matando e tá batando bastante N-SIG tá matando Vamos ver aqui no 120 Não tá matando Mas tá boa Down SIG no 120 Mano Aquilo matou no 120, mano Mano, que bizarro isso daqui, tá Pô, se segurar Mano, se você segurar Um segundo Ela quase mata, velho Isso daqui tá muito forte, mano Não tem de dano Se eu dar uma segurada Será que mata? Mano, você tá atacando muito pra cima, velho Tá muito forte Mas enfim Tá, enfim Já deu pra vocês pegarem a visão De como tá a 7 Cara, tá muito roubada Eu vou tentar descobrir alguma coisa aqui Tentar descobrir uma coisinha aqui, né, mano Lembrando que esse vídeo não vai tá tão editado Porque eu vou fazer uma gameplay com ela E a thumb do vídeo, meus amigos Foi feita pelo meu, mano Godenot aí, mano Vou deixar o desenho dele aí na descrição, cara Eu pedi pra ele fazer esse desenho aí Pra ser a nossa thumbnail do vídeo E ele postou no Twitter, pô A própria, o próprio Brawlhado É um retweet, né, mano E, pô, isso daí foi muito da hora E, cara, mano Aparentemente Essa boneca tá muito forte, cara A 7 tá muito forte E, cara Eu vou fazer agora uma live Quando você acabar de ver esse vídeo Eu tô fazendo uma live aí Testando a 7, cara Assistam o vídeo aí O vídeo bem curtinho Só mostrando como que tá a Cigs Como que a boneca tá, cara E, mano Dá uma olhada aqui só nas skins Antes de ver, né Porque a galera quer ver tudo sobre a boneca As skins, ó Bonitas, mano Muito bonitas Vou passar aqui rapidinho, né Mostrando um pouco das skins E, cara Ou Só skin brabo Olha esse skin, mano Caralho, velho Tá muito foda as skins da 7 Pô, essa daqui É uma pá Agora que eu vi Uma paz, velho Que da hora, mano Que da hora Canhãozinho também Brabo Brabo Eu já vou criar meu set de 7, provavelmente Eu Gostei muito dessa daqui Eu acho que eu vou comprar essa daqui, mano Ou O canhão é uma mangueira, cara Uma mangueira, mano Da hora, da hora, mano E, pô Se vocês quiserem ver Mais coisas da 7 Eu estou em live agora Mostrando tudo combos Mostrando tudo da Legend, mano Então Eu só vou editar esse vídeo aqui mais ou menos Fazer, postar aí no YouTube, cara E é isso Vamos ver aí como que tá a 7 Vídeozinho curtinho Em breve trago uma gameplay com ela, mano Provavelmente amanhã De ranqueada É isso Abraços da Pousa Verde Ui Eu repito Que música foda Mexe com o maldito Sabe que nós tá na moda